Amigo, você vai deixar de contar esse tipo de coisa pra mim? Cabeça, olha só. Agora, sério, a gente é amigo ou não é? Eu beijei ali a Mara, tá bom? Você pegou a lagartixa! É, por isso que eu não conto pra ninguém. Desculpa, mas era assim que a gente chamava a Rera. Me conta aí como é que foi isso, meu garanhão, meu garoto. Foi na quinta série. É mesmo, é? Na festa da Paola. Que isso, né? A gente se pegou atrás da cortina, ninguém viu. Que, garotão? Pô, foi mó beijaço. Eu lembro até hoje do cabelinho macio dela na nuca. Pra mim, até hoje, beijo tem gosto de brigadeiro de maracujá. Ah, não foi pra mim, pô. Pô, cara, eu achava que era humanamente impossível alguém gostar da Liamara. Aí, ela brigou pro namorado. Cara, sabe quem que cê tem a chance hoje? Chance de ouro, chance da sua vida. Quem? Te falaram alguma coisa? Mão direita, Júlio. Júlio, mão direita. O filme acaba comigo, acaba com a minha vida, acaba com todas as minhas expectativas de felicidade do futuro. Comigo também. Muito forte, né? Será que um dia eu encontro um cara assim? Com câncer? Não, Júlia, que horror. Um amor de verdade, sei lá. Você tá brincando, né, Mel? Você pode escolher quem você quiser. Escolhe inteira, quer te pegar. Não é pegar, eu tô falando de alguém que me olhe e não tenha medo de dizer o que sinta. Ah, é. Você dá a chance pra essas pessoas? Ou você só quer saber de caras babacas como o Douglas, por exemplo? Porque é rico, tem carro, é mais velho. Hello, essa é você, né, Júlia? O Douglas não teria chance comigo, meu amor. Nem em outra encarnação. PAU! 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 PAU!